O Masba está em Novo Hamburgo para desvendar um mistério gastronômico, uma mistura improvável. Só de imaginar, eu não sei como esses dois ingredientes podem juntos combinar. Será que vai dar certo isso? Olha, apetitosa ela é, mas geralmente eu como primeiro o salgado e depois eu como o doce, juntos, assim. Bom, mas eu vou encarar por vocês aí de casa. Pizza! Tá, todo mundo sabe o gosto, mas essa daqui é de filé de carne com chocolate. Chocolate! Bora provar! Mas antes a gente vai conversar com quem inventou essa receita. O Eduardo, tudo bem contigo? Tudo bem. Vem cá, dá certo misturar carne com chocolate, Eduardo? Dá certo. Mas quem foi que inventou essa mistura? Olha, quem deu a sugestão foi o dos meus sócios. Ele propôs, a gente estava montando o cardápio novo, ele propôs, olha, que a gente é de origem alemã, quem sabe a gente faz um filé com chocolate. Eu disse, ah, acho que não vai dar certo. Aí a gente colocou a mão na massa e viu que ficou muito bom. É difícil de fazer essa pizza? Não, não é nada difícil. Temos ingredientes em mãos, é fácil. Tudo certo. Vamos começar? Vamos começar. Primeira coisa, colocar o leite condensado. Meio durinho de puxar, por isso que a gente já faz ele com a farinha, porque fica muito líquido. Passar bem homogêneo. Bom, já coloquei o leite condensado e agora? Agora o filé. Tem certeza, Eduardo? Filé com leite condensado, meu Deus do céu. E isso cobre todo ele. Tá certinho? Tá certinho, leva a jeito essa pizzaiola. Agora o chocolate. Meu Deus do céu. E essa pizzaiola tem um nome especial assim, tipo chocolate na carne? Nós temos no cardápio como filé com chocolate. Leite condensado, carne e chocolate. Uma pizza pra lá de diferentona. Não terminamos ainda, né? Tem o queijo. Ainda não, é o queijo. Tá feita a nossa filate. Apelidei, tá? Ok. Então, homenagem, eu vou colocar no próximo cardápio. Aê, aí, ó. Já dei um nome pra ela, filate. Agora a gente vai levar a filate pro forno? Pro forno. Ai, gente, chegou o momento de experimentar. Tô bem curiosa, assim. Não é uma combinação que eu já tenha feito. Chocolate com carne. Vamos ver como é que vai ser aqui. Tô um pouco confusa, porque eu sempre coloco ketchup na pizza. Agora eu não sei se coloco ketchup, se coloco leite condensado, se jogo um granulado por cima. Não tô, tô bem perdida aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. A música que eu pedi agora vai definir se essa pizza de filé com chocolate é boa ou não. Então, DJ, solta o som. Gostosa, gente. Bem gostosa. Gostei bastante. É diferente, né? Não é assim, de cara, assim, dei uma mordidinha, meio desconfiada. Segunda, já curti bastante. Gostei, Eduardo. Muito bem. Muito bem. Deus me livre. Gostei. Nem queria. Me apaixonei. Ué, mas o que que é isso? Esse é outro sabor diferente que nós temos. Pizza de cuca. O que que tem nessa pizza aqui? É doce de leite, ricota com nata e churumelo de cuca. Gente, vou dar as minhas impressões, tá? A pizza de chocolate com filé é uma pizza muito inovadora. A combinação é bem interessante e apaixonei nessa pizza. Amei. E por isso, por essas combinações incríveis, é óbvio que você vai ganhar o troféu panelando do nosso quadro. Muito obrigado. Fico muito feliz. E posso pegar outro aqui? Ah, então vou seguir comendo aqui. Tchau, gente. Que delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.